Salve rapaziada, estamos juntos aí para mais um vídeo. Eu queria falar sobre esse assunto quando eu fui pegar o meu ingresso contra o Atlético Mineiro, que eu notei que teve um aumento absurdo no valor. E aí a mancha acabou de soltar uma nota hoje e, enfim, vamos juntar o útil ao desagradável aqui e vamos falar sobre o Palmeiras de todos da Leila Pereira, vamos falar sobre o preço dos ingressos que ela prometeu baixar, porque quando aconteceu lá no Campeonato Paulista dela baixar os valores, eu vim aqui elogiar, porque estava certo. Todo palmeirense gostaria do ingresso mais barato, ingresso mais em conta, nada justifica os valores que eram aplicados. E na ocasião ela cumpriu com a palavra, agora que essa palavra dela foi descumprida, que ficou só na promessa lá no começo do ano, só uma atitude que não teve sequência, que foi só para falar que fez alguma coisa, então agora eu estou aqui para cobrar também, estou aqui para encher o saco, beleza? Então vamos falar sobre isso. Aqui a gente tem uma timeline que a mancha fez sobre os valores do ingresso, só Gol Norte, porque o Gol Norte é o ingresso mais barato do estádio. Então você vai se pautar pelos preços do Gol Norte, só que esse aumento vai valer para todas as áreas. Então na estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta o ingresso estava a R$60,00. O clássico, Palmeiras e Santos, foi para R$70,00. Palmeiras e Red Bull, semifinal do Paulista, R$80,00. Final da Recopa contra o Atlético Paranaense, R$100,00. Final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, R$120,00. Agora a gente vai para o Brasileiro. Estreia no Campeonato Brasileiro, R$90,00. Estreia na Libertadores contra o Petroleiro, R$100,00. Libertadores contra o Emelec, R$90,00. Libertadores contra o Tátira, R$90,00. Jogo do fim de semana contra o Atlético Mineiro, R$110,00. Então não existe uma margem de valor, não existe um valor exato para cada área do estádio, não existe um valor popular, não existe um valor acessível e que se mantém independente do jogo. Qual é a ideia do Palmeiras? É a mesma ideia da Puma. Enquanto o Palmeiras está ganhando, enquanto o Palmeiras está no hype, enquanto o torcedor está comprando, vamos enfiar faca e torcer até o fim, porque eles vão comprar mesmo. Se a gente colocar uma camisa 300, vão comprar. Se a gente colocar um bobo de água a R$999,00, vão comprar. Então não tem por que baixar o valor. Vamos continuar enfiando a faca. Quem não tem condição de comprar, infelizmente, que não compre. Então a Puma pensa desse jeito, por isso ela exerce esses valores. E o Palmeiras também pensa desse jeito, infelizmente. Então se o jogo é grande e tem procura, eles vão meter o preço lá em cima, porque sabem que o torcedor quer ir, porque sabem que o torcedor quer apoiar. E quando joga uma merda, e vai ter previsão de casa vazia, aí eles jogam o valor lá embaixo. Então é assim, quando está ganhando, o torcedor que sempre acompanha o time, ele se fode, porque ele tem que pagar muito mais caro. Ele tem que desembolsar muito mais dinheiro. E tem o torcedor que não vai conseguir ir, infelizmente. Para esses, foda-se. O Palmeiras, infelizmente, não está ligando para esse cara. O Palmeiras está ligando para o cara que tem dinheiro, para o cara que vai lá e vai pagar. Só que aí, bater na madeira aqui, vamos supor que o Palmeiras entre em uma curva de rio e brigue para não cair nesse campeonato brasileiro. Vamos pensar que o Palmeiras tudo dê errado. O Abel sai, a briga com o Dudu. Está tudo uma merda e o Palmeiras está brigando para não cair. Você sabe o que vai acontecer com o preço desse ingresso? Vai despencar. Infelizmente, o dirigente de futebol, ele nada mais é que um político. e ele vai fazer promessas que ele não vai cumprir. Ele vai te enganar, ele vai te falar mentira, ele vai tentar justificar as coisas abusivas que ele faz, chamando de paixão. A Leila diz que é palmeirense, a Leila diz que ama o Palmeiras, a Leila diz que quer fazer um Palmeiras de todos, quer fazer um Palmeiras inclusivo, quer transformar o Palmeiras na maior maravilha do mundo. Mas na prática, de aproximar o Palmeiras dos seus torcedores, de tornar o Palmeiras mais acessível a nível de compra de camisa, a nível de compra de ingresso e qualquer coisa desse tipo, a prática é totalmente diferente do que ela fala. Então está aí, tem uma nota completíssima da mancha que foi postada nas redes sociais, aí você vai poder acompanhar de forma completa, mas aqui as solicitações da mancha são as seguintes, que sejam revistos os valores do Campeonato Brasileiro e que ela cumpra o que ela prometeu na campanha, que não sejam abusivos os valores das próximas fases da Libertadores e Copa do Brasil, e tudo indica que vai ser sim, que seja revista a cobrança de ingresso para criança de colo, porque no Allianz Parque, criança de colo paga ingresso, que é um outro absurdo, e que retome os ingressos de preço popular com a visão parcial. Isso era uma iniciativa do mandato do Galiote, que a Leila descontinuou. Então tem uma série de reivindicações que vão de encontro com tudo que ela prometeu e não cumpriu. Então é isso, esse é o Palmeiras de todos, quero saber a sua opinião acerca disso tudo, de camisa, de ingresso, de promessas aí, deixa aí nos comentários, beleza? No mais, rapaziada, a gente deve voltar à noite para fazer uma live, trocar uma ideia aí, a gente espera vocês às 9 horas. Tamo junto, um abraço, fui! Tchau! Tchau!